e aqui chegamos aqui na cascata da cachoeira olha que coisa mais incrível e olha os paredões só que ia tudo para lá os paredões dá um certo medo sim aqui tem muito bicho é aqui com as aventuras do goreiro aqui na cascata do munho aqui esse lugar aqui se chama opa que perigo não é meio perigoso é perigoso a cascata do munho aqui é tão danado cascata do munho aqui olha aqui olha que coisa impressionante e os bichos que nos bate aqui